Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 74, a famosa, a grande conhecida regra do 1. Ela é a grande regra de quando a gente fala de Copywriting, tá? Porque Copywriting, como eu já falei antes, é pautada em especificidade, em segmentação. Se eu não consigo ser específico na minha comunicação, se eu não consigo segmentar corretamente com quem eu quero falar, com quem eu quero me comunicar, eu vou acabar criando uma comunicação muito perdida, muito vaga, às vezes muito rasa. Então eu tenho que ser específico e tenho que ser segmentado. Pra isso eu tenho que seguir a regra do 1, que é o quê? Você ter uma ideia por Copy, você seguir uma emoção principal, você ter um público-alvo específico pra aquela Copy, você ter uma promessa central, você não tentar prometer mundos em fundos, não tentar falar com todo mundo, não tentar fazer a pessoa rir, a pessoa chorar, a pessoa ficar feliz, a pessoa ficar frustrada na mesma Copy. Não, um. Então eu quero que a pessoa fique com medo quando lê essa Copy. Eu quero que essa Copy seja pra homens e mulheres casados acima de 55 anos. Eu quero que... Eu quero prometer pra essas pessoas um casamento mais feliz. Quero prometer que o casamento não vai terminar em divórcio. Então é isso. Um. Uma emoção, um público, uma promessa, uma ideia, e você fica firme nisso. Ah, Vitor, mas o meu produto serve pra quem tem 20 e pra quem tem 50 anos. Ok. Faz uma Copy pra quem tem 20, uma Copy pra quem tem 50. Porque você não vai misturar os dois. É a regra do 1. Um público. Então um público lá vai ter 20 e o outro público vai ter 50. Duas cópias diferentes. Ah, o meu produto ele é bom pra quem tá triste e bom pra quem tá feliz. Então uma Copy você foca na tristeza, no medo, na insegurança. E a outra Copy você foca na alegria, na felicidade. Enfim, né? Na parte positiva. E aí você segmenta sempre. Porque aí vai ficar mais fácil de você conseguir criar essa conexão emocional. De você também ser mais direto no que você precisa ser. Evitar falar do que não precisa ser dito. E a sua Copy não sair longa demais, nem curta demais. Vai sair no ponto pra fazer com que você ganhe bastante dinheiro. Fechou? É isso. Sempre respeite a regra do 1. Um forte abraço e até a próxima dica. O que é 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 o que